Música Apaga fogo Hugo, apaga, apaga a vela Vai começar a cortar e dar para as pessoas Primeiro pedaço Primeiro pedaço para você Você vai dar para mamãe e para papai Esse aqui Esse aqui Lava esse e traz rapidinho Ela vai cortar Você vai dar uma para mamãe e uma para papai Na boca Pronto Oi A primeira para o Hugo e para vocês Vai lá corta para mamãe e para papai Coloca na boca Não sei se você dá para ele Com vocês primeiro Primeiro vocês Música 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 Música